O lugar que eu mais tive de verdade foi nesse curso Leis de Saberes, que era meu. Tem alguma documentação do que você produziu nesse curso? Tem no meu site. Tem a... o projeto está lá. O que foi feito? De como é que o curso era todo dado, tanto de matemática como de português. Inclusive, quando eu passei a coordenador, o professor de português saiu, eu chamei minha mulher. Você vai chamar minha mulher? Vai, eu preciso de alguém que saiba trabalhar com a galera de favela. Minha mulher é especialista em cultura afro-brasileira. Muito bom. Ela é especialista em cultura afro-brasileira. Lê tudo que aparece. Acabou de me mandar um e-mail me dando um livro para eu caçar para ela comprar. Para eu comprar para ela. Porque eu compro livros normalmente. O endereço que a gente mora nem sempre correu e chega por lá. Eles não gostam muito de barricada. Aí eu mando para o meu trabalho. Aí eu compro os livros. E aí ele entrou, me apresentou um projeto português que eu achei belíssimo. Eu sabia que ia ficar. E ela fazia um trabalho espetacular. Sobre mulher na sociedade. Trabalhava português inteiro com temas sociais. E também está descrito no site, se vocês quiserem. Bom, se alguém quiser dar uma olhada. Está escrito lá, chama-se Leres e Saberes. Projeto Leres e Saberes. Que se Deus quiser, um dia ainda monto de novo. Eu ia te perguntar isso. Se você tem vontade de montar de novo esse projeto. Sim. Não, esse, mas com outros também. E vai. Esse, por exemplo, o site que você está falando. Já fala até sobre ele. Mas, como a gente tem que vender o que quer. A gente vende e como o colega falou. A gente coloca nosso dedo. E como eu dei aula para o meu filho. E o que eu estava falando disso. A turma dele uma vez resolveu anotar quantas vezes. As pessoas falavam vestibular em sala de aula. E era uma coisa absurda. Tinha gente que, numa única aula, falava 50 vezes a palavra vestibular. Vestibular, vestibular, vestibular. Aí meu filho me falou que eu era o único que não falava a palavra vestibular. Porque eu sempre usei o seguinte princípio. Quem sabe passa. É isso. Quem sabe passa. O que você tem que fazer? Você tem que aprender. Sabe passa. Quem não sabe fica inventando regrinha para conseguir escapar da ignorância que possui. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que aprender. Então, mesmo dentro do pré-vestibular, o problema é que com frequência, por exemplo, aquela aula que eu falei de PA e PG. Malandro. Não dei PA e PG. Tem mais um tempo de aula só. Divide o quadro no meio da PA e PG e me livrei disso. Você vai fazer uma maluquice ideia. Teve uma vez que eu dei uma aula de geometria analítica no espaço. Eu sabia que ia ser o ó do Borogodó para explicar aquele troço. Mas tem que ser dado. E eu tinha tempo curto para dar. Então, você tenta resumir, tenta fazer. É. Porque você vai livrar a sua cara. Porque se você está numa segunda série, numa terceira, não tem risco. Quem vai montar a prova sou eu. Agora, no pré-vestibular, essa coisa vai cair. E nego vem em cima do meu pescoço. E tem que ser dado. Não importa se foi em 30 minutos. Você vai ter que falar para levar a tua cara. Não vai falar que eu não fazia isso. Eu fazia. Tá? Agora, a maior parte do tempo, era para aprender. Eu estava falando pré-vestibular, não como professor de pré-vestibular, cara. Eu preparava o cara porque ele falava, não, isso vai cair. Eu falava, sei lá, cara. Você só tem que saber. Se sabe, passa. E outra, aprende a pensar. E eu sempre defendi uma coisa. Tem muito mais chances de passar em qualquer concurso. Quem sabe menos, em termos de quantidade de matéria. E sabe trabalhar muito bem com o que tem na mão. Do que quem sabe uma enorme idade e não sabe o que faz com aquelas ferramentas todas. Exatamente. Principalmente hoje. Que é o Enem e matemática é matemática básica. Então não adianta o cara, porra. Ah, não deu. Isso aconteceu comigo uma vez. Um aluno veio e perguntou sobre uma matéria lá. Não sei se foi números complexos, polinômios, sei lá. Pessoal, você pulou essa parte aqui da apostila. Falei, pulei e não vou dar, irmão. Se sobrar tempo, eu dou no final do ano. Porque eu já tava meio de saco cheio. E por quê? Falei, cara, porque eu falei exatamente isso. É melhor você trabalhar muito essa parte mais básica, que com certeza vai ter coisa, do que a gente perder duas aulas, eu te dando uma matéria que se cair vai ser uma questão só e você não vai saber fazer. Porque você não vai aprender o suficiente. Cara, já caiu o ramo de hipérbole uma vez no Enem. Assim, é um negócio que, honestamente, é uma questão em 10 anos, sabe? É. Então você vai estudar cônica pra uma vez em 10 anos cair. E ele vai errar. Segundo a fórmula de Moab, tirar a raiz quadrada, tirar a raiz enésima do número complexo, porra. Ah, sim. É importante. Na verdade, você bota lá o círculo e fala, olha, prea atenção aqui. Você pega primeiro e vai fazendo isso. Nisso você dá regrinha aí. Exato. E tem uma coisa também que não funciona se falar aqui. Tem um ponto que você não queria. Agora, muitas vezes me fizeram pergunta e... Oh!